Ora, Marisa Cross, vamos chamar os nossos convidados, que são quem? São quem? Quem são? São quem? Quem são? Daniela Pimenta e Edmundo Vieira! Boa salva! Amãe! Amãe! Ai, minha gente, vai tirar-te do chão! Está tudo bem? Está tudo! Põe-me-se aí, vamos fazer um instante aqui. Então, eu se calhar falo com a Daniela e tu falas com o Edmundo. Fala-os com quem tu quiseres. Então passa aí para o meio. Está bem. Então vem para aqui. Ui, está bem. Não, mas a Daniela traz uma estrutura na cabeça, que a torna se calhar mais alta do que eu, portanto não gosto. Eu não sei qual é a vossa mania de usarem a assistir a essas coisas. Esses tacões. É, para ver assim tudo de cima, ver assim, não é? É, tudo assim. Daniela, agora que tu me vou tocar numa estranha, como é que tem sido a tua vida? Muito trabalhinho? Gostininha. Muito trabalhinho? Tinha saudades tu, Gostininha. Tinha saudade. Não, tinha muitas saudades tu. Muito obrigado. Tenho saudades do programa. Foi uma experiência boa. E, olha... Estás saída de trabalho. Sim. Vou ouvir dizer que hoje vais para... Gondomar. Vais fazer o quê? Vou fazer o... Vou fazer o... Isso, Júlia. É, Júlia. Ou vais apresentar... Não, vou apresentar uma gala de fases. Ui. Dos imigrantes. Muito bem. Ui. Estou a ver se agora tenho uma nova carreira como apresentadora. Eu também estou a ver se torsigo, mas... Já me disseram que não está a resultar muito, mas, enfim. Mas vocês fizeram um par fantástico. Eu vi a vossa primeira atuação e gostei bastante. Como é que foi trabalharem juntos? Vocês já se conhecem? Já se conheciam? Já se conheci há alguns anos. E tal. Ah, gostei. Estão muito amigos? E foi bom. E é bom trabalhar assim. Foi bom fazer essa parceria. Foi engraçado. E foi muito gratificante. Fomos crescendo também enquanto dupla. E no final acabou por ser muito positivo. Ainda bem. E nós gostámos muito de vos ver. E, claro, não podíamos deixar a vossa presença aqui sem vos desafiar, não é? Para o nosso jogo do karaoke. Quer-te explicar, João? Explique-se isso, senhora. Nós ali temos... Vocês já foram ao karaoke. Certeza que nunca foste ao karaoke. Então, olha, vão agora. Tu nunca fostes ao karaoke. Eu nunca foste. Então chega aqui que eu vou-te explicar como é que funciona. Nós aqui temos... Temos ali um pequeno ecrão onde vão aparecer as letras do karaoke. Vai-vos aparecer... De fato, te fazes parelha comigo. Te fazes parelha com a nossa Marisa Cross. Tens ali o microfone para cantar. E ali tens uns adereços que vocês vão ter que usar conforme a personagem que vos aparecer. Com o seu ante... Está como no karaoke também se faz isso, não é? Não, no karaoke não vê. Não, mas se fosse só karaoke era um bocadinho de chato, não é? Enquanto vocês se preparam psicologicamente e fisicamente e se preparam para dar o vosso melhor... Eu vou-me embora, tchau. Vai, vai, a tua vidinha. Vou aqui para o pé da minha amiga Flor. Esta flor maravilhosa, com seis cores, já sabe, azul, laranja, verde, amarelo, rosa e encarnado. Atenção que eu não disse vermelho, disse encarnado, que é chique, é bom. Bom também é você ganhar o prémio máximo. Para isso, eu não me canso de relembrar o número, que é o 760-200-500. Este é o número que vai ter de ligar várias vezes. Merece uma salva de palmas realmente, porque já sabe-se de ligar várias vezes. Quanto mais vezes ligar, mais hipóteses tem de a sua chamada ser uma das selecionadas e depois de falar connosco e ter a pontaria certeira para ganhar o prémio máximo. São 10 mil euros, não é brincadeira. É muito dinheiro. Não acho que não estamos em tempos de pensar, ah, não me sai nada, não só sai aos outros, pois não é, só vê os outros a ganhar e você nada. Penso também que a sorte pode bater à sua porta e também depende se a sorte depende se depende da sua chamada, 760-200-500. Este é o número que terá de ligar, ligo várias vezes, várias vezes, porque aí aumenta a probabilidade da sua chamada ser a selecionada. Vocês já estão prontos para o jogo? Nós estamos prontíssimos. Colegas, Alô, Moscou? Mas aliás, tens que chegar... Sim, Alô. Marisa, não sei se me perguntaste se gosto de Bifanas e Caracóis. Gosto, mas não foi isso que nos trouxe aqui. Não? O que nos trouxe aqui é o jogo de Karol com Edmundo e com a Daniela e começas tu, começas tu. Pode ser, vamos então jogar. Pode começar o Edmundo? Daniela, não te importas? Então pronto, para variar e ver as minhas mulheres. O Edmundo vai... O que é que eu tenho que fazer? Olha, tens que te juntar aqui ao microfone. Agora vais ver primeiro, vamos então ver a foto, a imagem de quem é que tu vais imitar. Vamos ver. Medo. A Marisa cansa muito bem. Portanto, vais ter que escolher os adereços rapidamente, talvez um boné, uns óculos de sol, uma camisa... Começa com os óculos. Pode ser, começa para onde tu quiseres. Para começar com o cenário. Um lenço, não é? É. Um lenço, como é que é? Um lenço. É assim, não é? É, pode ser. Pode ser. Tá bom. Tem que ser mais rápido. Então já está. Ah, é, também? Está bem, pode ser. Pode ser. Vamos então, música. A Lisboa, são nove horas de distância, queria ter um avião, para lá ir mais a miúda. Dei cabo da tolerância, rebentei com três radares, só para te ter mais perto, só para tu te dares. E saio agora, e vou correndo, e vou-me embora, e vou correndo, já não demora, e vou correndo para ti. Marisa, tudo para ti, Marisa. Marisa, tudo para ti, Marisa. Ah, está tarde de ser maravilhosa. Foi bom. Só por isso, já ganhaste. Dá-me aí, anda comigo. Foi bom, mas a Dani vai ser melhor. Vamos ver. Agora vamos ver o que é que a Daniel vai cantar. Faça, bora. Podes pôr aqui, espera. Ui. Ui. Ainda não és avó, pois não? Não. Mas vais ter que imitar o netinho, só por causa das coisas. Olha, o que é que a gente precisa? Estas chemises de flores, um boneco, entretanto, nos roubaram. Fomos gamados! Não, era. Olha, olha aí a bandeira no Brasil. Assaltaram-nos! Gamaram-nos de boneco! Estás pronta, Dani? Brasil! 3, 2, 1, dai! A ilha do sol, destino se mandou de volta para o meu cais. E eu, no coração ficou, lembranças de nós dois. Como ferida aberta, com tatuagem. Vomila, mil e uma noites, se amou com você. Na praia, no barco, no farol apagado. No moinho abandonado, de uma grande altação. Lá em Hollywood, sabe tudo rolar. Fez o zero de carinho, torreu da noite passar. Eu e você, na ilha do sol. Na ilha, na ilha do sol. Ah, não, amor. É, já ganhamos! Vamos ver, lindo. Troca o disco. Vamos então ver quem é que o Edmundo vai imitar. Fotografia? Ui, ui, ui. Bruno Mars. Bruno Mars. Tanto de telhar os óculos, não é? Ora, portanto. Com o chapéu. Com o chapéu, este. Parece que vamos ter surpresas aqui para a malta. Ui, ui. Está bom assim? Paraço indiana, jongs, mas mais novo. Espera aí. Está? E olha, já descobri o tesouro. Música! Estamos lá, que é para ficar mais docinho. Obrigadinha. Obrigada, não me atrivo a comer. Olha, deixa-me distribuir. So freaking bad. Buying all the things I never had. Wanna be on the cover of Fox Magazine. Bora, moedinhas para toda a gente. I am a queen. Oh, every time I close my eyes. I see my name in shining lights. Uh-huh, uh-huh. What else? The difference is here every night. Oh, I swear. The world has to prepare. But I'm a millionaire. Oh, moedinhas para toda a gente. Toma. Tu cantas mesmo, mesmo, uber. E ainda dizem que o dinheiro não traz felicidade. Olha isso tudo a comer. Agora vamos ver quem é a cabra e ela vai cantar a seguir. Podes comer. Cuidado aí com os dentes. Ui. Gloria Gaynor. O que é que a Daniela tem aqui para ela? Tens, olha. Tens esta de lá. Ainda sobrou algum chocolate para mim? Tens este... O corpo. Olha, este é o meu chocolate. Não quero comer chocolate. Vamos lá. Isso dá um bocado. Olha, tens uma bolinha de espelhos. Toma. Não quero. Dá cá. Mete aqui. Música. Música. E agora quem sou eu? Vai. Música. 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 Oh, my, the snake I just don't... We are the fuckers To the danger to the lock To the havin' medley La 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 Oh, now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore But you don't want to try to hurt me Goodbye, you think I crumble You think I lay out of time I will survive Oh, as long as I demand love I know I'll stay alive I got all my love to live I got all my love to give And I'll survive I will survive Hey! 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 You want to come here? Please please Ai, ai, ai Desculpe Ah, well You're very good Very good Very good A minha vó não precisa salvar e dizer quem a ganhou. Ganharam os dois. Ganharam os dois. Ganharam os dois. Estes microfones, não sei se conhecem, mas podem gravar a vossa voz e depois ouvem. Eu estava a precisar de uma coisa dessas que gravar as músicas que a gente vê de vez em quando. Olha, pronto, aqui está. Olha que cheiro, pá. Quero mais? Estás na boa? Olha o brigadinho. Olha, espero que tenham gostado dos vossos microguitas por tapetes. Podem andar com eles por qualquer lado.